Olá meus amigos, minhas amigas Olha só gente, eu passeando por aqui Aí eu olhando aqui esse monte de carnaúba gente Eu lembrei o tempo de criança Tempo de criança gente, a gente olhava aqui para as carnaúbas aqui ó Isso aqui, essas carnaúbas aqui Vocês estão vendo aqui ó E eu peguei esses talos aqui ó Isso aqui gente, é um talo de carnaúba Onde eles caem lá de cima com a palha Ok, e eu fazia gente, cavalinho de talo de carnaúba Vou tentar fazer aqui para nós ver Olha só Então eu pegava aqui o talo de carnaúba gente Cortava aqui bonitinho aqui ó Rasparava aqui ó Legalzinho Vinha aqui ó Ficaria todos os espinhos Olha só Aqui ó Eu fazia assim Olha só Eu vim aqui Cortava de um lado Aqui Cortava do outro Aqui eu furava aqui Um olho Aqui furava outro Aqui eu furava aqui Um buraquinho aqui Até sair lá de fora aqui ó Tá um pouco vento gente O alto não tá bom Aqui gente Eu amarrava um cordãozinho Do lado do outro aqui ó Amarrava um cordãozinho aqui Pode dizer que era o cabresto do animal Aí eu fazia assim Aqui eu vim aqui Cortava aqui ó E aqui Aqui olha só Como eu falei Furei aqui o buraquinho Pra pôr aqui Como fosse o cabresto Aqui os dois olhos E aqui gente As orelhas aí ó As orelhas do cavalo Agora eu vou fazer aqui O cabresto Agora olha só Aqui ó É como se fosse o cabresto do cavalo Então isso aqui é o nosso brinquedo Olha só O nosso cavalo está pronto Ok ó As orelhinhas do cavalo aqui ó As orelhas Aqui nós estamos aqui Nós temos aqui O olho do cavalo E aqui nós temos o cabresto Tá bom? Então agora vamos dar uma voltinha ali Tá bom? Isso aqui gente Era quando eu era criança Eu fazia isso aqui gente Senão a gente não tinha quem brincar A gente fazia assim ó Vou regular aqui direitinho aqui Olha só A gente colocava aqui Ele aqui Entre as pernas aqui ó E vai lá Era assim que não brincava gente Calma ali ó Aí daí ó Era assim gente Era assim o nosso brinquedo Meus amigos Um forte abraço aí Espera aí O like de vocês gente Então aqui gente Era o nosso brinquedo aqui Quando a gente era criança A gente não tinha muito recurso E fazia isso aqui pra brincar Um forte abraço Espera o seu like E é isso aí Vamos se divertir Somos crianças ainda Valeu Um abraço Olha essa paisagem aí ó Que lindo É isso aí